Jeans a partir de R$16,00. Eu sou o Marcio House, proprietário aqui da Casa do Jeans. Já fiz mais de R$2 milhões em venda só de peças jeans. Tem acesso aos melhores fabricantes focados em modas jeans, calças, shorts, bermudas, saias, jaquetas, vestidos e muito mais. De todos os estados do Brasil. Fabricantes que até colocam a sua marca com envio imediato chegando em apenas um dia. Pare de cair em golpes e perder dinheiro.